Glicose até o piruvato chama como isso, gente? Como que é isso a passagem? Pelo amor de Deus! Glicólise anaeróbica. Produz quantos ATPs? Pouquinho ali, tá vendo? Só dois ATPs. Quando esse piruvato, ele tem dois caminhos. Ou ele vai para a produção do ácido lático, ou ele vai entrar no nosso todo poderoso ciclo de Krebs, que não produz ATP, na verdade. Ele vai produzir NADH e FADH, lembrar? Para na cadeia de transporte de elétrons, ocorrer a produção do ATP. Vida! Quer que o paciente viva mais? ATP. Tem muita gente que faz a compultura, trabalha e esquece da bioquímica. Você pode trabalhar o que for. Quem produz ATP? É a bioquímica, gente. Não pode esquecer. Ah, eu tenho os canais que eu vou trabalhar no meu paciente com algum perfeito, energia. Mas quem produz energia? Estão entendendo? Não podeерб ensuite ou ver com algum perfeito. Ele vai continuar. Não pode ser theta ou gravir to��. Você pode entender?